Já reparou como as arcade mensagens ficam feitas na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da Case in Case. Olá pessoas! Espero que vocês tenham tido um final de 2020 ótimo, tenham tido um bom Natal, um bom Ano Novo e sejam bem-vindos a 2021. Vou explicar agora para quem é novo no canal e não sabe como as pessoas funcionam aqui no canalzinho do Red. Todo início de ano eu começo o ano comentando os vídeos do ano anterior, então faço uma retrospectiva de tudo o que aconteceu anteriormente e comento também as expectativas e planos para o ano atual. Então é esse tipo de vídeo que temos aqui agora, vamos fazer justamente um comentário rápido por cima dos vídeos do ano passado até chegar o momento atual. Então vamos lá? Estou aqui com o meu celularzinho para comentarmos os vídeos, então vamos lá. O primeiro vídeo do ano foi justamente um vídeo tradicional de comentário do ano anterior, porque geralmente eu faço com o Capela, que é o cara que, dentre os meus amigos que participam dos vídeos aqui do canal, ele é o que mais participa, tanto que ele tem um quadro só para ele, um Nerd Raiz. E eu costumo fazer esse vídeo de retrospectiva com ele, porque geralmente é com ele que eu comento os projetos, é com ele que eu comento os roteiros e tudo mais, então ele é o cara com quem eu troco mais ideia por trás das câmeras, junto com a Samara. Então, por conta disso, eu sempre chamo ele para comentar, porque fora de ano de Corona, ele participa bastante do canal, ele tem o quadro dele e tudo mais, então o ano começou justamente com o nosso comentando o ano anterior. E depois, análise de Ascensão Skywalker. Cara, quando eu vi esse filme no cinema, eu me contorci de raiva, porque eu acompanhei o Universal Star Wars anterior, e, cara, tudo que eles fizeram, esse filme até hoje me deixa colérico de tanta raiva, a ponto de que eu coloquei uma missão para mim mesmo. Eu decidi que eu vou fazer um vídeo explicando por que esse vídeo é ruim, esse filme é ruim. Ponto por ponto, todos os motivos pelos quais esse filme é objetivamente ruim. É um filme ruim. Mesmo que não fosse Star Wars, ele é um filme ruim. Sabe? De roteiro, de planejamento, de universo, não tem nada que salve esse filme. Talvez de efeitos especiais. Mas, assim, todos os pontos que valem mesmo esse filme é ruim. E eu tomei essa missão para mim de sentar e fazer um vídeo explicando ponto por ponto cada erro do filme. Não espere esse vídeo para agora, porque esse vídeo vai demorar para sair ainda, mas esse vídeo vai acontecer. Depois tivemos justamente a análise do Batman Cavaleiro Branco. Eu até hoje não consegui completar a segunda série, a maldição do Cavaleiro Branco. Então, eu ainda não li a continuação, mas eu lembro da primeira série com bastante carinho. Batman Eterno Leitura Comentada 2. Cara, nessa época eu só tinha feito uma série de leitura comentada, que era o de 1932. E foi muito bem. Eu tenho orgulho desses vídeos até hoje. Tô porque eles são os mais vistas do canal, né? A pessoa curte muito. E aí eu fui tentar com o Batman Eterno, que é uma série grande, né? Também. O problema é que o Batman Eterno eu ainda não estava encontrando ponto para fazer esse vídeo de leitura comentada. Então, em vez de comentar o quadrinho com spoiler, sabe? Comentar ele com vocês, que nem eu faço agora, né? Que eu comento. Ah, aqui tem uma porrada muito maneira, aqui tem não sei o que e tal. Nesses dois vídeos do Batman Eterno, eu contei o quadrinho. Eu falei o que acontecia por revista por revista. E isso é uma coisa que eu não curto. Hoje em dia eu não vou mais fazer vídeo assim. Não vou mais fazer vídeo contando o que rola no quadrinho para vocês. Até porque eu já tinha me ligado disso e teve um cara que assistiu o vídeo e comentou Obrigado por contar o quadrinho inteiro, agora eu não preciso mais ler. E é por isso que eu não vou mais fazer vídeo assim, sabe? Contando o quadrinho. Eu acho que é... Sinceramente, eu acho que você fazer vídeo... Você ler o quadrinho e depois fazer um vídeo contando a história... É falta de criatividade, falta de competência e... E sei lá, não é um conteúdo interessante. É só o cara lendo o quadrinho. E eu acho tão problemático quanto o cara que faz o vídeo desse... A pessoa que assiste porque é tipo... Ai, eu não vou me dar o trabalho de ler o quadrinho. Eu não estou falando de comprar o quadrinho, estou falando de ler em scan, em qualquer lugar. Você pega emprestado. Ai, eu não vou me dar o trabalho de ler o quadrinho. Porque... Ai, é quadrinho, né? Não, cara. Leia o quadrinho, acompanha a história, veja os personagens e tal. É muito legal. Valorize a arte. Principalmente a mão na arte. Depois eu comecei a fazer um... Foi a primeira vez que eu fiz um conteúdo diferente que eu gostei muito de fazer. Que foi T-List. Que em português seria list de categorias, né? Ou seja, eu pego um assunto qualquer, né? Um... Sei lá. Star Wars. DC. Marvel. Nesse caso foi DC. Heróis de DC. E vou categorizando isso como uma opinião. Então, por exemplo, eu boto... Ah, esse aqui é um personagem S. Ele é muito, muito bom. Esse aqui é um personagem F. E vou dando uma conversada com vocês enquanto isso. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz da DC. E foi muito bem recebido. Então eu fiquei muito feliz. De que foi um sinal de que eu posso fazer mais conteúdo assim. Se vocês quiserem mais conteúdo... Qualquer tipo de conteúdo que vocês queiram que eu faça... Comenta aqui embaixo, tá? Que eu sempre leio os comentários. Eu sempre respondo. E aí eu sei que vocês querem que eu comente ou deixe de comentar. É onde eu me guio mais ou menos sobre o que fazer aqui no canal. Depois foi o último Nerd Raiz que fizemos até hoje. Que foi o do Mobius. É, Mobius. Nerd Raiz a gente pega alguma coisa da recente. Então, por exemplo, aqui foi o trailer do Mobius que tinha saído. E aí a gente pega todos os comentários de hater, de reaça, de nerd chato. E faz o personagem que é o Nerd Raiz, que é o Capela que faz. E ele comenta os trailers, as coisas, justamente com essa personalidade. Satirizando os nerds de... os nerds de raça, nerd chato, né? Depois foi um especialzinho, né? O Rio Matsuri, que foi um evento de cultura japonesa que eu estou aqui no Rio. Acho que foi a última vez que eu saí, saí de casa mesmo. Pra vocês verem há quanto tempo que eu estou respirando a quarentena. Nossa, 11 meses já, cara, que doideira. E foi um evento muito, muito bom. É um evento que costumava rolar, acho que anualmente aqui no Rio. E, cara, foi muito bom, só que eu fiquei chateado porque eu não ganhei dinheiro suficiente. Eu queria muito ter comprado um... esqueci o nome. Um daqueles kimonos tradicionais, sabe? Eu queria muito ter comprado um. Mas eu acabei deixando todo o meu dinheiro em RPG. E eu acho que até comentei aqui no canal, né? O RPG que eu comprei lá, que foi o Numenera. E eu percebi uma coisa legal. E logo mais eu vou comentar um pouco mais sobre esse RPG. E a relação dele com Zelda, Horizon e umas outras coisinhas que virão por aí. Mas fique ligado no canal pra você ver logo mais. Depois foi a análise do Super Mario Bros. 2, né? A conclusão da série de leitura comentada. E, cara... Que porra de barulho é essa? Hoje, olhando em retrospecto, eu sei por que eu gosto desse Superman. E eu também sei por que as pessoas não gostam desse Superman. E eu ainda gosto dele. Eu acho ele muito legal e ainda sinto muita falta dele. Hoje em dia, já vendo o Superman do Renascimento e tudo mais, eu vejo que os dois são bons, mas eu ainda gosto mais do Superman do 192. Eu gostaria muito de ter visto ele saindo daquele Superman, que a gente leu no quadrinho e se tornando o Superman mesmo, sabe? Esse ícone de esperança e tudo mais. Mas DC não fez isso. Depois foi outro de tier list, né? O da Marvel, dos heróis da Marvel. E foi melhor ainda que o da DC, dos heróis da Marvel. E, cara, também foi muito bom e tudo pra fazer mais. Tô pensando que fazer agora de Star Wars. Mas vamos ver o que vai ser do futuro, né? Depois foi um vídeo especial, né? Foi um dia do cuidado... Esqueci exatamente o nome do dia, mas é o dia do cuidado da saúde mental, eu acho. E a gente fez um vídeo sobre como é a vida dele com o TDAH. Eu tenho dois amigos que têm TDAH e um deles, né? O Capela, de novo, fez um vídeo comentando sobre como é a vida dele com o TDAH. Depois foi... Aqui foi a pré-venda ou foi o Catarse ainda? Eu acho... É, foi o Catarse ainda. Eu comecei também um quadro no canal, que logo mais vai ter vídeo também desse quadro, que é de apoiar, é de comentar campanhas que eu acho que são legais do Catarse, né? Que foi o primeiro deles, que foi o do Mapas da Aventura. De lá pra cá eu já tentei comentar algumas outras campanhas, mas tiveram editoras que não me deixaram comentar, e tiveram editoras que deixaram, mas eu não pude fazer vídeo comentando por conta de diversos motivos. E logo mais vai estar saindo mais um vídeo de uma campanha legal que eu acho que vocês deveriam apoiar. Depois foi a análise da Supergirl, né? Eu li quase toda a revista Supergirl dentro da revista Superman. E depois eu terminei ela, né? Eu já tinha lido a maior parte, então eu terminei de ler ela no Universo DC, na revista Universo DC. E, cara, é uma revista muito boa, me surpreendeu demais. É realmente muito, muito boa. Depois foi o primeiro vídeo de aquisições que eu fiz. Né? Vocês... Algumas pessoas pediam muito um vídeo de aquisições, né? Então, esse ano de 2020 foi o primeiro ano que eu cobri inteiro todas as minhas compras. E foi um quadro que constantemente vocês apoiaram, gostaram muito, menos de dezembro, não sei porquê, né? Mas foi um quadro, assim, muito legal de fazer. E vai ficar aí no canal até enquanto tiver dinheiro pra comprar coisas. Apesar de que agora eu tô comprando menos quadrinhos, eu vou comentar mais de jogos que eu tô comprando, porque a panina não tá facilitando as coisas, né? Aves de Rapina, no dia que eu vi, eu achei um filme muito bom. Pensando a respeito depois, eu continuo achando um filme muito bom. E hoje em dia, ele melhorou pra mim. Eu acho ele ainda um filme muito, muito bom. E até hoje, só quem eu vi reclamando desse filme foi gente rearsa que fala que mulher... Que filme de super-horror com mulher não tem nada a ver e tal. E que mulher tem que só usar... Só tapa sexo, né? Não precisa usar roupa mesmo em filme. Então, esse pessoal realmente ignora as opiniões porque eu não vejo sentido nos seus comentários. Depois foi a segunda parte do comentário do Batman do Renascimento, do Tom King, que acabou recentemente. Então, eu vou ver pra mais pra frente ler todo o resto de comentar no canal, fazer análise, tudo mais que precisa ser feito. Mas aqui foi a Guerra das Pedras e Charadas. E, cara, quando anunciaram isso lá atrás, eu fiquei muito empolgado. Porque eu amo o Charada, sério. Eu gosto muito de personagens inteligentes e que usam inteligência pra alcançar seus objetivos. O Charada é exatamente isso. E mais que isso, ele esfrega na cara das pessoas e com burras elas são. Então, eu acho sensacional dele. E aí, foi esse negócio de piadas contra charadas. Eu achei isso maravilhoso. Essa cena é maravilhosa, mas no final, a conclusão do arco não me agradou tanto assim quando eu gostaria. Mas o início é muito, muito bom. Depois, o que tá acontecendo com a Viz Rapina, que justamente isso do filme não ter ido tão bem assim, em bilheteria, apesar da recepção ter sido muito boa. E eu comentei um pouco disso. Depois, um dos vídeos que eu achei que ia ser mais polêmico, mas não foi tão polêmico, eu acho que o pessoal não entendeu o meu ponto. O que é o que eu falo de Fidelidade não é importante. O que acontece? Isso eu comento direto aqui no canal. Não é porque um filme de super-herói vai ser feito que ele tem que ser igual ao quadrinho. Porque se você quer ver um filme idêntico ao quadrinho, vai ler o quadrinho. Porque um filme nunca vai ser igual a um quadrinho. Lá eu explico o maior ponto, mas é isso. Depois, a primeira parte de leitura comentada do Superman e do Bendis. Acho que até hoje eu não fiz a parte 2. Eu tenho que voltar pra fazer isso. Depois, a terceira parte da leitura comentada da Liga da Justiça do Renascimento. A primeira parte. A gente chega na parte do Scott Snyder. Do Arco Sem Justiça. Esse arco até que é bem legal. Ele muda bastante coisa realmente no status quo da DC. E, cara, é bem legal. Eu guardo com boas lembranças. Heroes in Crisis. Cara, na época o pessoal surtou. Hoje em dia eu olho e eu entendo porque o pessoal ficou tão raivoso. Mas eu, sinceramente, não acho um arco ruim. Até porque depois eu decidi começar a fazer quadrinhos que refletem as repercussões. Tipo, aquele do Batman do Superman. Aquele do Batman do Flash. E o da Era Venanta da Arlequina que vai sair agora. Então, eu acho que o arco vai melhorando com o tempo por conta desses derivados. Depois, as compras de Fevereiro. Depois, as primeiras impressões da maldição do Cavaleiro Branco. De novo, ainda não tem esse quadrinho inteiro. Mas estou doido pra completar ele. A análise de quadrinho velho mesmo, cara. Acho que o primeiro que eu fiz foi no ano anterior que eu fiz a análise de Guy Gardner, Passificador. Quadrinho bem bosta. E depois foi a análise do Lex Luthor, Biografia Não Autorizada que eu tenho da Abril ainda e eu tô pensando em desfazer. Eu tô pensando em desfazer dos meus quadrinhos muito, muito velhos. Sabe? Porque não faz parte da cronologia atual da DC e da Marvel. E, cara, é um quadrinho muito, muito bom mesmo. Depois eu comentando o Octopo Superior que é um personagem que eu adoro. Eu amo o Homem-Aranha Superior. Eu amo o Octopo Superior. Mas aí a Marvel de novo faz Marvelada e volta ele a ser o Homem-Aranha Superior e depois desfaz os personagens e tal. Desfazou tudo. Depois, corrente dos sete quadrinhos. Esse aqui foi o segundo que eu fiz pra terminar. Tipo, eu comecei essa tag no ano anterior. E agora eu fiz de novo só pra meio que concluir o... Fechar o ciclo, né? Da corrente. E aí eu fiz de mangás. E foi muito legal porque o pessoal que eu indiquei dois dos três participaram e o terceiro... Ai, o que esperar, né? Desse tipo de gente. Mas tudo bem. Depois foi a análise da revista do... Da Teia do Homem-Aranha Superior. Revista muito, muito boa. Depois, nessa época eu tava fazendo uma maratona de leitura de Homem-Aranha. Eu quis ler tudo que eu tinha do Homem-Aranha. E aí eu li... Ah! Eu li o Homem-Aranha Superior. Teve análise, acho que no final do ano anterior. Depois a Teia do Homem-Aranha Superior. Aí foi a análise. Depois foi dos Homem-Aranha, que eu acho que vai ser um pouco mais pra frente. Depois da Aranha-Gedon, que é logo depois que eu fiz a análise da Aranha-Gedon. Depois a primeira parte da leitura comentada do... Da Liga da Justiça do Snyder. Esqueci de mudar a miniatura. Depois eu vou mudar isso aí. Depois eu comprei... Depois foi as compras de março. Depois cinco coisas que você não sabe sobre a Lanterna Verde. Um vídeo muito bom que eu dei uma pesquisada ferrada pra fazer isso aí, né? Depois leitura na quarentena. Talvez eu deva fazer um outro vídeo, porque eu já li muito mais coisas e hoje o meu gosto mudou bastante. Depois de cinco piores planos de mês dos quadrinhos, um vídeo que o YouTube me fudeu, porque tem pandemia. Era pandemia, depois foi epidemia. E, cara, o YouTube me fudeu. Então, assim, eu tava numa onda muito boa no canal. Aí, por eu ter feito um vídeo com pandemia no título, bum, caiu. Ninguém viu esse vídeo. O vídeo seguinte do Batman também ninguém viu, que foi a quarta parte da leitura contada do Batman. E aí só começou a voltar com os vídeos seguintes, que foram o quarto mundo, o Jack Kirby. Depois o... Acho que foi o primeiro vídeo extra do canal que foi comentando quando eu completei a cronologia do Lanterna Verde, né? Que foi com O Noite Mais Densa, especial 2. Depois foi a análise do Batman Eterno, né? Que eu tava devendo desde um tempão anterior a tempão antes. Depois, segunda parte da leitura comentada da Liga dos Três do Snyder, né? Na verdade, que... Vê lá o vídeo que você vai entender o que rolou aí. Depois, um vídeo que, cara, isso aqui me surpreendeu muito. Até hoje, muita gente tá indo ver o vídeo em que eu comento o filme do Motaqueiro Fantasma. E esse vídeo foi tão bem recebido depois que eu mudei miniatura, que, cara, o pessoal tá adorando esse vídeo. É um dos vídeos mais vistos do canal, assim, do último ano. Então, eu fico muito feliz por causa disso. Eu tenho vontade de comentar mais filmes antigos super-heróis, né? Tipo, Demolidor. Quarteto Fantástico? Talvez não, porque... Né. Mas, é... Demolidor, Blade, esses filmes antigos que eu não via na época. Então, talvez eu faça. Depois, a continuação de Batman Eterno, Batman e Robin Eternos, um filme também muito, muito bom, porque dá destaque pra Harper e isso pra mim tá ótimo. Depois, o primeiro derivado de Heróis Incrises, que é Batman... Não, que é Batman e Flash, o Presidência de Justiça. E aí, eu comecei a ter esse negócio do Watchmen, que terminou o relógio desse final e aí eu decidi ler o Watchmen pra poder falar bastante. Então, também deu um boom bem legal no canal. Eu fiz alguns vídeos sobre o Watchmen. Primeiro foi as expectativas pra ler o Watchmen, depois de tudo que fizeram, depois de tudo que comentam hoje sobre o Watchmen e foi esse aí o primeiro. Depois, as compras de... de março. Depois, eu fiz o anúncio dos quadrinhos do Wellington, que, caraca, até hoje tem gente comprando o quadrinho dele. Quer dizer, eu acho que falta pouco, ele tinha me falado que faltava pouquinho pra vender, então eu fico muito feliz que vocês, nesse vídeo do canal, fizeram... deram um apoio maravilhoso pro cara que tava precisando. Depois, Detective Comics, ele entrou comentário a dois. Quadrinho maravilhoso, até eu já adoro esse quadrinho. Depois, minha relação de amor e ódio com Star Wars. Cara, realmente assim, hoje em dia, depois de ter visto Mandalorian, de ter visto Mandalorian e tudo mais, eu... minha relação com Star Wars melhorou, até porque agora tá começando a sair alta, a república, então eu tenho expectativas boas pro futuro de Star Wars, mas... É... Eu tava ainda muito revoltado com o que foi feito na última trilogia, então... Hoje em dia, eu torço muito pra que ela seja descanonizada, seja, sabe, virilenda e volte com um cano antigo que era muito melhor. Depois, reagindo ao sonho dela, esse trailer de fãs da DC, esse trailer da Noitima Agência ainda me empolga muito até hoje. Depois, análise do Detective Comics, quadrinho maravilhoso. Um vídeo comemorando os 80 anos do Lanternas Verdes. Análise do... Batman que rir. E aqui, cara, aqui nesse vídeo do... Guerra de Apocalipse, que o canal deu um bom acessurdo. Eu tava cortando esse filme na época e com esse... Com o que eu fiz durante a época desse vídeo, o canal pulou, assim, foi quase muito frio instantaneamente. O que eu fiz? Eu tava com muita dificuldade pra achar os filmes da DC dublados em qualidade boa em MP4. Então, o que eu fiz? Eu baixei todos os filmes, revirei na internet, baixei todos eles e fiz um torrent com todos eles. E eu fui compartilhando os grupos de quadrinhos e tudo mais que eu participo e falei, ó, pessoal, tá aí, quem quiser, baixe e tal, tudo certinho. Se quiserem me agradecer, só conheçam o meu canal, tá aqui o link dele. E muita gente veio pro canal por causa dessa minha campanha de divulgação não intencional. E, cara, o canal cresceu muito e tem muita gente que tá aí até hoje. Se você é desse pessoal do Guerra de Apocalipse, por favor, comenta aí que, cara, foi muito legal isso. Depois eu escutei o que eu tava doido fazer há muito, muito tempo que foi sobre o Orgulho Nerd. E eu, por exemplo, fazia isso todo ano, fazer um videozinho comentando o dia do Orgulho Nerd porque é uma coisa que eu acho importante. Em outro vídeo eu comento porque eu acho importante fazer esse tipo de vídeo, mas você sabe disso. Depois eu comecei a tentar comentar sobre videogames aqui no canal e talvez eu fale mais sobre videogames recentemente porque eu tô muito, muito, eu tô jogando muito videogames, então talvez eu volte a falar mais sobre videogames. Depois da análise de esposas bruxas, quando é vertigo, né? Primeiras Improvações de Stargirl, foi a primeira série assim da DC que não é adultona que eu vi e gostei. É uma série bem legal, bem divertida. Depois mais compras de quadrinhos, saudade de quando eu compravam tanto quadrinho assim. Depois a análise de Watchmen, o pessoal curtiu muito. Vídeo hoje tá comentando os filmes com a Amazon. Depois um quase podcast que eu falei tudo que eu não gostei em Watchmen e até hoje eu mantenho o que eu não gostei em Watchmen, sério. Watchmen foi muito bom mas ele não é perfeito. Ele tem uma falha muito grave dentro dele e o pessoal finge que não vê isso e me incomoda um bocado. Depois um guia de leitura pra você ler o relógio desse final, um vídeo também que eu gosto muito. Depois eu apresentei a minha namorada do canal, né? A Samara. Foi o primeiro vídeo que eu fiz com ela no vídeo de Dias dos Namorados e hoje em dia ela participa esporaticamente do canal mas talvez a gente faça mais vídeos hoje em dia. Fico muito feliz, o pessoal gostou muito desse vídeo. Depois eu fiz o vídeo agradecendo a vocês pelos mil inscritos pelos mil inscritos e falando do concurso do canal de mil inscritos. Infelizmente eu tive problemas com esse concurso, né? Tipo, a minha parte foi bem resolvida, né? Eu de fato entreguei os desenhos, tá? Eu entreguei os desenhos que todo mundo pediu, né? Foi o Batman, o Justiceiro e o Obi-Wan eu entreguei os desenhos para todo mundo que pediu, enviei tudo mais certinho. Eu surtei o quadrinho não, eu também entreguei o quadrinho, né? O quadrinho do rapaz ele recebeu foi o Condado de Essex. O problema mesmo foi, foram as cases da Case in Case que o cara da Case in Case ele não está me respondendo mais eu não sei porquê então o pessoal do concurso ainda não recebeu as cases eu estou tentando resolver isso até hoje mas não sei eu vou falar com eles até no grupo do Telegram para resolver isso porque me machuca saber que eu prometi uma coisa e não cumpri então eu vou dar medidas de compensar isso para vocês de alguma forma. Depois foi a análise do Relógios do Final muita gente recama desse quadrinho mas eu ainda acho ele maravilhoso depois a coleção de Tex que eu ganhei depois foi a Live a primeira Live que eu fiz no canal foi muito legal conversar com vocês assim diretamente foi o resultado do concurso depois eu fiz o vídeo comentando a cronologia do DC o que mudou com o Relógio do Final é um vídeo que até hoje eu gosto muito depois a primeira leitura comentada do Lanternavish de Grant Morrison que é a merda que é a análise do Homem-Aranha Superior mais aquisições depois um especial sobre tudo sobre sinal gosto muito desse vídeo depois comentando por que o Lanternavish foi difícil de ler depois o vídeo está comentando o calote que eu recebi do Mercado Livre ferrando tudo em que eu comprei cartas faz de 2 horas de aventura a análise de Espetacular Homem-Aranha V1 eu estou devendo a análise do V2 porque eu não tenho a completa estou tentando completar mas é difícil a análise de Supergirl o assassino de Krypton e 5 meses atrás eu fiz um vídeo comentando sobre a estante estar lotada hoje em dia vocês estão vendo aqui que tem quadrinho que não cabe mais aqui então eu estou realmente correndo para fazer uma mudança que eu comentei que eu vou fazer na estante e eu vou fazer para caber tudo vocês tinham que ver a parte dos mangás que realmente está lotada já tem um mangá sempre pelo ladrão ali a análise da primeira temporada da Lanternavish de Grant Morrison depois de primeiras das profissões do Lanterna Verde Black Stars que é muito, muito bom comentando as primeiras das suas Lanterna Verde eu pretendo agora agora que eu terminei a maratona do Lanterna Verde eu estou pensando em conseguir os quadrinhos clássicos do Lanterna para comentar também no canal tipo fazer realmente toda a cronologia de tudo que foi feito do Lanterna Verde comentar no canal acho legal essa ideia mas não esperem isso para esse ano depois a análise do mapa da aventura não, agora isso é, que foi a pré-venda do mapa da aventura mais aquisições as cinco maiores amizades dos quadrinhos e eu achei esse vídeo muito divertido de fazer também depois eu comecei a me preparar para a maratona de vídeo do Lanterna Verde e a primeira coisa que eu fiz foi justamente comentar o que você precisava saber antes de ler Lanterna Verde em qualquer momento de Lanterna Verde que você precisasse ler eu fiz um vídeo explicando tudinho e fiquei muito feliz com esse vídeo ele foi muito bem recebido e é um dos vídeos que eu gosto do coração depois o guia de leitura da Goi Aranha da Aranha Fantasma eu estou enrolando para fazer o guia de leitura do Amanhã Superior e tem uns outros guias de leitura que eu estou preparando por aí mas o que eu queria fazer da Goi Aranha está aí depois do Dia dos Pais eu fiz um vídeo comentando sobre como foi para mim crescer sendo um nerdzão assim ferrado sem um pai e para quem não sabe meu pai está morto e ele me abandonou alguns anos antes dele morrer então depois a análise do Antena Verde e Repústico de Emerald de Novo Amanhecer um quadrinho muito bom depois assim esse ano tiveram dois vídeos que deram muito 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 trabalho que foi esse aqui em que eu restaurei o quadro da Marvel ele está aqui na minha parede aqui do lado mesmo e cara foi um vídeo que deu muito 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 trabalho para gravar para editar deu muito trabalho e admito que eu me decepcionei um pouco com a recepção dele é um vídeo é um vídeo muito muito bom para o padrão e o YouTube em geral então recomendo que vocês vão lá ver porque é um vídeo muito bom mesmo depois a análise do Antena Verde de Renascimento expectativas para o Fandome e logo depois o que eu achei do Fandome que foi muito muito bom depois eu já tinha feito um vídeo desse de por que você precisa ler por que você deveria ler o primeiro foi de Ataque dos Titães esse foi o segundo do Vinland Saga que é um quadrinho que eu amo e eu estou pensando em fazer um do The Walking Dead eu sei que são vídeos que o pessoal costumeiramente não vê o do Ataque dos Titães foi bem meia boca o do Vinland Saga também o The Walking Dead eu não sei se vai ser princípido ou não mas eu vou fazer mesmo assim porque eu acho importante divulgar bons quadrinhos depois eu comecei de fato melhor a gente já comecei na Maratona uma vez mas aqui foi onde eu comecei a comentar a cronologia foi a primeira parte depois isso aqui foi engraçado comentando os meus problemas para a socialização o que acontece eu sou uma pessoa que assim vocês percebem eu converso eu faço vídeos então eu tenho uma comunicação interessante eu tenho uma digamos o meu vocabulário é amplo mas eu tenho um déficit em relação ao básico da conversação humana um exemplo disso são ditados eu não entendo ditados esses provérbios genéricos assim então o que acontece aí eu eu comentei isso com a minha namorada na verdade ela já percebeu isso porque a gente namora quase 3 anos agora então ela já percebe isso há muito tempo e ela achou que seria um vídeo legal para ser feito então mais um vídeo aqui com a Samara comentando os seus problemas com ditados depois a análise do Marcos Aventura que foi a primeira coisa que eu recebi no canal por causa do canal então eu fico muito feliz de ter recebido e eu só não pude usar ainda por causa de Corona mas eu estou doido para usar isso aqui com meus jogadores de RPG depois Adquisições Guerra Sinestro aí eu comecei a falar de polêmicas e esse vídeo foi muito bem recebido na época mas sei lá hoje em dia eu não estou fazendo vídeo sobre polêmica a não ser que seja algo realmente assim que eu precise me manifestar sobre isso e foi o caso aqui então é essa garota meio que sumiu hoje em dia mas vamos ver no que vai ser o futuro dela depois o primeiro o teste que eu fiz sobre o quadro Tudo Sobre em que eu pego um quadril mix um quadril grande mix e eu falo tudo sobre fazer uma análise sobre todos os investimentos dele e aí no caso eu fiz sobre o Aranha Averso e foi um quadril assim que eu lembro que eu meio que penei para terminar porque era muita coisa mesmo cada quadril levava uns dois dias para ler então eu lembro que eu meio que suei para terminar de ler o Aranha Averso esse vídeo estava programado eu terminei o Aranha Averso antes de começar a ler o Lanterna Verde então eu já tinha muita coisa planejada nessa época quando começou a sair os vídeos do Lanterna Verde eu já estava lendo da noite mais densa então eu tinha assim um estoque de vídeos do Lanterna Verde eu queria ter mantido até o final mas eu não consegui tanto que os últimos vídeos eu meio que atrasei depois um vídeo que eu gostei muito de fazer e estou doido para fazer mais que é narrando cenas de filmes de super herói como se fosse um RPG de mesa eu estou doido para fazer mais eu amei esse vídeo eu amei que quem viu gostou muito e eu estou doido para fazer mais sobre RPG e esse tipo de coisa que foi um vídeo que eu gostei muito de fazer depois eu comentando sobre a Sociedade de Justiça que é um grupo que eu adoro e eu comentei por causa da série da Stargirl que estava acho que terminando também a temporada nessa época quarta parte do livro com o Lanterna Verde aquisições de setembro análise do Lex Luthor Anel Negro e um vídeo também que eu estava doido para fazer há muito tempo que são as diferenças entre um quadrinho brasileiro e um quadrinho estadunidense ou seja um quadrinho quando ele é feito lá fora e um quadrinho quando ele é traduzido aqui no Brasil um vídeo muito muito bom quinta parte eu estou comentando o Lanterna Verde depois vídeo de hoje estou comentando as notícias do Lanterna Verde da série do Lanterna Verde que está sendo muita coisa para fazer para comentar essa série mas se vocês não gostarem desse vídeo estão não comentando mais nada dessa série depois o resto de Mãe de Ná comentando como os hominibus podem ferrar a economia escuridense no Brasil e a postura atual da Panini em relação a quadrinhos parece que eu não estava tão errado assim os quadrinhos agora mensais estão por vinte e pouco e muita gente eu talvez incluso vão parar de colecionar quadrinhos mensais porque não tem condição a análise do tudo sobre o Jeff mais claro comentando o X-Men do Jonathan Hickman que até hoje não consegui nem um 2 nem um 5 nem um 2 nem um 4 a análise da primeira fase da Anterna Verde de Jeff Jones depois uma live fazendo colorindo uma página de quadrinhos o que acontece eu vou me estender um pouco mais nesse ponto eu amo quadrinhos há muito muito tempo desde 2007 mais ou menos que eu gosto de quadrinhos em 2013 eu realmente entrei de cabeça nesse mundo e lá pra 2016 que eu comecei realmente assim dá pra viver de quadrinhos eu comecei a estudar eu comecei a me profissionalizar nisso eu já estava dando aula de desenho nessa época e antes eu pensava em trabalhar como designer gráfico ilustrador mas depois de eu estudar eu fazer curso de roteiro eu estudar realmente a teoria do quadrinho eu vi que é isso que eu quero fazer na minha vida e eu desde o início do ano passado já programado pra sair 3 quadrinhos no ano passado mas o tempo foi passando eu tive que fazer coisas pra me sustentar por conta do corona então eu não pude lançar 3 então aqui eu fiz uma live terminando uma página do meu primeiro quadrinho que é o Legocracia que ainda está vendo se você quiser compra lá é digital baratinho pra você conhecer o meu trabalho e aí eu fiz o Legocracia e depois eu fiz em dezembro o Resistência e eu já estou terminando o quadrinho de fevereiro e já estamos com projetos pro ano inteiro realmente assim o ano inteiro eu e o resto do Dodô então logo mais eu comento mais sobre isso pra vocês mas se vocês quiserem vou elencar o link na descrição pra vocês conhecerem os outros quadrinhos que eu e meus amigos eu e o meu grupo editorial produzimos primeiras impressões do Kaká Infernal da Gamacuz depois primeira parte do leitura comentário do nosso Lanterna Verde aquisições leitura comentário da parte 2 do Lanterna Verde do Geoff Jones do nosso 82 depois comentário do Future State que era o 5G que virou o Future State que eu não sei mais o que vai ser isso aí depois análise da Tropas Lanteras Vermelhas depois de um vídeo bem legal gostei muito de fazer que é comentário na minha vida trabalhando com arte então é isso hoje em dia eu recebo até que bastante encomenda de desenho tô até enrolado pra entregar algumas por aí mas eu trabalho como artista além de fazer quadrinhos eu ilustro algumas coisas e eu faço encomenda de desenho então artiscar tudo mais vê lá o vídeo você vai entender muito bem como é minha vida e como eu trabalho mas se você quiser conhecer meu trabalho melhor você vai lá no meu Instagram tem um Instagram pessoal que é o Nerd Trevoso Nerd Trevoso e tem o meu Instagram profissional de desenho que é o Artes do Hatches então entra lá que você vai conhecer realmente o meu trabalho como ilustrador depois começando a comentar a fase do Robert Venditti depois do segundo vídeo que mais eu trabalho no canal que foi o do Dia da Representatividade Dia da Representatividade Negra e esse eu trabalho pra caramba porque eu tava com esse vídeo gravado desde 2019 todos eles então foi só editar e tudo mais ver se eu conseguia mais gente e tal então o resumo do sítio ficou muito muito bom e é um vídeo muito importante mesmo e eu prazer fazer mais vídeos importantes desse jeito tá depois comentando sobre Os Novos Mutantes que eu ainda gosto muito desse filme mas acho que ele poderia ser bem melhor quarta parte do Lanternas 902 a análise do Lanternas 902 quadrinhos de outubro depois mais um tudo sobre começou a chover pesado aqui no Rio depois tudo sobre o Tropas Lanternas Verdes do Lanternas 102 me preparando pro Natal então eu fiz um vídeo esse vídeo muito inspirado pelo vídeo do Elba do Fazendo Nerdice aliás o nome do meu canal quase Fazendo Nerdice mas depois eu conto sobre isso quando eu falar mais sobre os primórdios do canal depois que eu fiz a primeira parte do documental dos Lanternas e do Renascimento a análise da Ravena que foi um quadrinho que pediram muito pra comentar mas ninguém curtiu ninguém viu esse vídeo depois cinco coisas cinco erros da Marvel que eu gostaria que eles consertassem os próximos filmes e séries e até hoje tá rolando confusão nos comentários depois comentando o que eu acho do futuro dos streamings da Pirate Bay em guerra com a Netflix Disney+, HBO e tudo mais depois a primeira a segunda parte da letra comentada do Lanterna Verde do Renascimento que ai eu já tava me atrasando com os vídeos então eles saíram meio que atravancados depois o vídeo muito pedido que é o da coleção em que eu me enrolei eu esqueci de falar quantos quadrinhos eu tenho então provavelmente essa semana ou na próxima vai ser um vídeo em que eu falo os números da coleção quantas editoras quantos quadrinhos quantos personagens quantos quadrinhos cada personagem e tudo mais acho que é um vídeo bem legal espero que vocês curtam depois o vídeo da análise do Lanterna Verde do Renascimento e por último as aquisições de dezembro que muita gente cagou então recomendo que você vai lá e veja os quadrinhos que eu posso comentar então esses foram os vídeos que eu fiz no ano passado e vamos lá eu vou comentar um pouco sobre os planos para esse ano cara eu pretendo comentar um pouco menos de super-herói eu vou concluir as séries que eu já iniciei então leitura comentada do Batman do Tom King do Superman do Brian McElbanks tudo mais então eu pretendo terminar as séries que eu já comecei vou comentar ainda sempre de super-herói porque eu gosto muito desse tópico mas esse ano eu pretendo falar mais de mangás e de jogos por quê? porque eu tenho muito mangá muito bem eu vou até fazer um vídeo de coleção de mangá logo mais mas eu tenho muito mangá e eu estou super-lotado de espaço então eu vou começar a me desfazer de mangás então o que eu vou fazer eu vou ler o mangá eu vou analisar o mangá em vídeo e depois eu vou vender ele então assim eu consigo comentar muitos mangás e livrar o espaço aqui então é isso deixa eu ver o que mais sobre os jogos porque eu estou comprando muitos jogos eu tenho muita coisa que eu quero comentar sobre videogames principalmente jogos antigos Gamecube DS 3DS talvez o PS3 então tem muita coisa que eu quero comentar então logo esperem mais jogos aqui no canal e eu espero que vocês curtam o conteúdo ano passado eu fiz muito, muito vídeo sério muito, muito vídeo eu consegui manter a meta de 2 vídeos por semana eu vou ver se eu consigo manter ela por esse ano apesar de que agora fazendo quadrinhos talvez ela eu não sei se eu vou conseguir manter isso mas eu espero manter ano passado teve teve muito vídeo extra teve muito vídeo tipo, teve semana com 3 vídeos teve semana com 4 vídeos eu acho que uma semana com quase 5 vídeos mas, cara foi muito, muito vídeo mesmo foi, cara foi muito mais de 100 vídeos então esse ano eu pretendo manter 2 vídeos por semana de vez em quando o vídeo extra no final de semana vamos ver o que acontece e é isso vou comentar mais quadrinhos nacionais mais de mangás e mais de videogames um pouco menos super herói mas ainda sempre tem um pouco disso e eu espero eu fico muito feliz de termos chegado aos mil e quase mil e quatrocentos inscritos então eu espero esse ano chegar em dois mil eu vou botar a média abaixo eu sei que eu vou chegar em dois mil mas eu assim, a meta na minha cabeça é dois mil e quinhentos mas não sei se eu vou chegar nesse ponto porque o meu canal cresce muito lentamente então, sei lá chegar em dois mil tô feliz em dois mil e quinhentos eu solto o rojão eu faço uma festa chamo todo mundo do grupo do Telegram aliás, entra no grupo do Telegram a gente tá crescendo tá tendo sempre conversa muito maneiro lá então é isso espero que você tenha gostado esse vídeo espero que você tenha gostado do ano passado no canal espero que você goste do que vamos ter esse ano aqui no canal e é isso espero que você tenha gostado esse vídeo eu vejo você no próximo e falou e eu vejo